Após um longo período de espera, finalmente a Tamires recebeu a chave do apartamento onde irá morar com o esposo e o filho. Ela é uma das contempladas com um imóvel no residencial Antonieta Araújo, localizado no bairro Belo Norte. É uma emoção muito grande estar recebendo a chave hoje, esperar tanto momento, né? E graças a Deus eu recebi a chave. Estou muito emocionada, muito feliz. Maria Aparecida é outra que realiza o sonho da casa própria. Atualmente ela mora com a mãe, mas não vê a hora de se mudar para o novo lar. É tanta alegria que faltou palavras para a dona de casa se expressar. Esse momento significa muito importante para mim só eu ter realizado um sonho de conseguir uma casa, uma casa própria. E sair do alugado para mim está sendo uma ótima, nossa, sei lá, sem palavras para falar. Estou muito feliz. O residencial Antonieta Araújo possui 384 apartamentos e foi construído através do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Quem foi contemplado com a moradia tem 30 dias para se mudar para o novo endereço. Caso contrário, pode perder o imóvel. A Prefeitura de Picos vai fazer a fiscalização para evitar que os imóveis sejam utilizados de forma indevida. A Prefeitura vai estar sempre presente no empreendimento, verificando se realmente a pessoa que está morando é a que foi beneficiada, que foi sorteada e contemplada, ou se ela repassou para outra família. No caso dessa pessoa passar para outra família, de imediato é feita a retomada do apartamento e passar para o cadar de reserva. E a gente solicita as pessoas que estão em casa de reserva que também sejam fiscalizador, juntamente com a Prefeitura, com a equipe da coordenação, que fiscalize para que realmente venham para cá pessoas que necessitem, que realmente precisam de uma moradia. O Prefeito Padre Valmir Lima acompanhou a entrega dos apartamentos e disse que o momento é de alegria não só para os contemplados, mas também para a administração municipal. A nossa alegria é grande, mas é incomparável à alegria das pessoas que estão recebendo. E de fato, hoje nós estamos aqui olhando e vendo no rosto cada pessoa que está recebendo esse empreendimento, recebendo a sua chave, o sorriso estampado no rosto. Algumas delas diziam agora há pouco que nem conseguiam dormir de ontem para hoje, outras choravam. E a gente fica feliz em poder estar dando nossa pequena parcela, contribuição para a realização desse sonho. E com certeza não podemos esquecer de quem começou com esse sonho aqui. Um projeto que vem do ex-presidente Luiz Inácio Luz da Silva, hoje então injustiçado, que continuou. Esse aqui mesmo tem sua continuação, seu início, podemos dizer assim, com a ex-presidente Dilma. E hoje a gente está contribuindo e chegar até o final no beneficiário que é o homem mais simples, a família mais pobre, mais carente. Para nós é inquestionável, não tem nem palavra para dizer, da nossa felicidade, mas mais ainda, felicidade maior, com certeza, das pessoas. E nós vamos continuar batalhando para poder também estar entregando outro. Já sabemos que o impasse que havia, que era a questão do projeto de iluminação, que não está incluído no projeto Minha Casa Minha Vida. Isso aí é posteriormente um convênio entre o Banco do Brasil e a empresa que recebe, que ganha a licitação. O Banco do Brasil já autorizou a empresa a fazer o projeto. Agora nós vamos estar junto com a empresa, incentivando, cobrando direto, para que de fato seja concretizado e também mais pessoas sejam agraciadas e realizem o sonho de ter a sua casa aqui em PIX.